Boa tarde, crianças! Tudo bem? Ziraldo, criador do personagem Menino Maluquinho, escreveu estas palavras para o leitor de histórias em quadrinhos. Acompanhe a leitura! Ler não é somente juntar letrinhas, fazer beabá. É também juntar ideias, uma ao lado da outra e compreender o sentido completo do que se vê ou do que está escrito. Você costuma ler histórias em quadrinhos? Que personagens de histórias em quadrinhos você conhece? Leia comigo a tirinha a seguir. As pessoas têm nomes. Quer jogar bolinha comigo? É... Como você se chama? Eu não me chamo. As pessoas é que me chamam. Tá, e como é que as pessoas te chamam? Assim, ó. Ei, menino, vem cá! Como assim, menino? Como assim, menino? 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 Não! Todo mundo tem um nome. As pessoas têm nome. Qual é o seu nome? Como você gosta de ser chamado? Quantos anos você tem? Qual a data do seu aniversário? Quantas pessoas moram com você? Turminha, vocês vão assistir a música que enviei junto com esse vídeo. E depois irão responder essas perguntas que fiz. E realizar as atividades propostas nas páginas 8, 9 e 10 do livro de experiências. Beijo, amorzinhos! Até amanhã! Tchau! Tchau! Obrigado.